Eu, vim aqui pra lhe dizer Eu, vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Que neve, sol, Moçambique e Andorra Que neve, sol, Moçambique e Andorra Eu, vim aqui pra lhe dizer 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 Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Dá um mergulho lá Ah, que graça O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Vida modesta e fecunda O amor de um doce paraíso Reino prepotencial racional Onde briga sempre o bem E não o mal Veia logo, saiba logo Está na hora, é agora Acredite, não duvide O que já aconteceu Já aconteceu